BR-040, BR-101, BR-232 Vocês sabiam que a numeração dessas rodovias federais não é à toa? Elas possuem um significado lógico? Se ela começa pelo zero, é porque sai de Brasília e vai no sentido dos extremos do país. A numeração dela vai crescendo no sentido horário. Portanto, toda vez agora que você passar por uma rodovia federal que começa com um zero, vai saber que ela tem a ligação com a capital do país. As que liga o Brasil de norte a sul começam com um. Eu, por exemplo, moro em Pernambuco e você que mora no sul, se um dia resolver vir por uma rodovia, conhecer as praias aqui pelo Nordeste, provavelmente o seu trajeto será pela rodovia 101. Já as rodovias federais que começam com 2 ligam o nosso país de leste a oeste. As rodovias diagonais seguem a ordem da numeração, iniciando com o algarismo 3. As rodovias de ligação começam com o numeral 4 e pode ser a conexão entre duas rodovias. E tem mais, porém, são tantos detalhes que se eu trouxer aqui vai fazer uma confusão danada nesse vídeo. Eu sou o professor Romulo Tadeu e se você não sabia disso, deixa aqui nos comentários. E também não deixa de me seguir, porque diariamente é esse tipo de conteúdo que eu trago por aqui. E também não deixa de me seguir.